Fala rapaziada, tudo certo com vocês? O resultado da partida de ontem não foi como a gente esperava. Quando começou o campeonato paranaense, quando os aspirantes entraram no campo, existia uma expectativa de uma superioridade grande do time de aspirantes em relação aos outros adversários do estado. Tanto Paraná, quanto Curitiba, enfim, Operário e Londrina, que eu acho que são os times que antecedem o Atlético em questão de força. E o Atlético não teve essa superioridade tão grande nos outros jogos, enquanto o Curitiba, muito pelo contrário. Mostrou uma fragilidade muito grande. Não que o time do Curitiba seja bom, não que o time do Paraná seja bom, mas o Atlético mostra que em 2020 começou de maneira diferente, por exemplo, do que começou em 2019. Em 2018 começou também de maneira oscilante e acabou decolando no final da temporada, só que em 2019 já tinha começado de maneira muito positiva. Em 2020 foi ao contrário. Aí se você parar para pensar, por que em 2020 começou ao contrário? O Atlético perdeu seu treinador. Então para um treinador recomeçar o trabalho que já vinha sendo feito não é fácil. O Atlético perdeu muitos jogadores, algumas foram saídas, tiveram muitas perdas, perdas técnicas, perdas de referência. Então isso é levado em conta também e as reposições não foram à altura e em questão de quantidade também não deu para se equiparar. Beleza, então a partir desse momento que você perde peças técnicas, você perde um comandante que tinha um grupo na mão, como tinha o Thiago Nunes, e se não dá uma sequência, por exemplo, o Eduardo Barros, que é um cara que já estava no clube, traz outro cara, você precisa de um tempo para essa engrenagem voltar a rodar de maneira harmônica como acontecia ano passado. O fato é, esse começo difícil, esse começo, enfim, com muitas dúvidas, com muitos questionamentos, acabam gerando uma desconfiança muito grande no grupo e esse momento que seria um momento de reconstrução, que precisaria de toda a calma do mundo, acaba virando um momento de insegurança de quem está lá, insegurança do Orival Júnior, insegurança dos jogadores. Então dá para ver que o Atlético é um time inseguro tecnicamente, é um time inseguro taticamente, é um time inseguro mentalmente. Você vê um Atlético sem saber o que fazer com a bola, um Atlético que se perde muito fácil com o jogo, a gente vai falar isso num próximo vídeo, por exemplo, quando o Atlético toma um gol, o Atlético não consegue virar partida, isso acaba perdendo o jogo. Você tem um Atlético que tecnicamente jogadores bons estão muito abaixo, por exemplo, o Cittadini, por exemplo, o Eric, até o Micão que fez uma boa partida contra o Peral, mas não vem jogando tão bem. E mentalmente é essa questão de não conseguir expor um poder de reação, afinal, já está entregue. Então é um clube fragilizado, é um clube que vende duas taças importantes, três, se você considerar a Lava em Camp. É um clube que poderia estar começando 2020 como um dos favoritos do futebol brasileiro, se tivesse metido uma base, mas a gente sabia que seria difícil, afinal o Atlético ainda transita no meio termo. É um time que pode tirar jogadores de times menores, só que os times menores têm um olho grande no Atlético porque sabem quanto o clube arrecadou, porque sabem quanto vendeu os jogadores. Em relação aos times maiores, já vê o Atlético como uma ameaça. Então o Atlético está numa situação de uma ascensão absurda, mas que acaba chocando nesse confronto. Porque, por exemplo, o Yuri César, que está fazendo muito destaque no Fortaleza, nesse comecinho indiano, jogador rápido, jogador de ponta, o Atlético estava interessado nele. Mas o Flamengo prefere emprestar fortaleza, já que o Flamengo é um time que jogaria a Supercopa contra o Flamengo, acabou perdendo, eliminou o Flamengo da Copa do Brasil. Então esse crescimento do Atlético exige medidas diferentes, exige que o clube se comporte financeiramente, se comporte no mercado de maneira diferente. Porque a montagem de elenco que aconteceu nos últimos anos fez com que o clube achasse que esses voos maiores que o clube alcançou não alterariam a relação deles com o mercado. Então eu acredito que seja o momento certo da parada, porque, como eu falei, nesse momento frágil que o clube passa, é um momento de você conseguir alternativas. Conheço o Dorival Júnior nas vezes que a gente... Eu já participei de entrevistas com ele, de programas com ele. Dorival é um cara muito dedicado, tem o seu filho ali do lado dele, que é um outro cara que vive futebol. A gente sempre fala como Atlético tem profissionais capacitados para dar uma qualidade ao jogo, além do que a gente vê em campo. Então tem um backstage muito capacitado para fazer esse time jogar. Então vai ser o momento, essa paralisação, infelizmente, do coronavírus. Peço para que se protejam, cada seguidor meu se proteja, cada pessoa que está vendo esse vídeo se proteja, porque é muito importante a não propagação do vírus. Então, se você puder, se mantenha em casa, se mantenha longe de pessoas que têm um grande risco de infecção. Mas essa pausa vai fazer um clube que tem profissionais capacitados começarem a pensar em alternativas. Será que esse é o melhor esquema tático que a gente está julgando? Como a gente pode reforçar o poder mental do time? Esse jogador não está melhor que esse? Esse aspirante é mais novo, mas não está julgando mais que esse? Perguntas precisam ser feitas, respondidas. E, como eu falei, não precisam ser soluções, mas alternativas, mudanças precisam acontecer do que vem acontecendo no Atlético nesse começo de ano. Porque é um esquema de jogo que o Atlético já vinha jogando ano passado, ano retrasado, mas é um esquema de jogo que, sem as peças que o Atlético perdeu, sem a qualidade, por exemplo, de um grupo do Maranjo, acaba ficando muito fácil de ser marcado. Então, por que a gente não joga de maneira diferente? Por que a gente não bota uma certa arrogância no bolso de jogo com três zagueiros? Por que a gente não começa a jogar um pouquinho mais defensivamente e vai atacando ao longo do jogo, acelera quando estiver com a bola, mas atrai outro time e acelera depois? Enfim, existem outras maneiras de ganhar jogando bola. Não é só sendo o protagonista total do jogo, não é só tendo domínio das ações como o Atlético tinha. O Atlético pode entregar a bola e ser um time reativo. Tem características e jogadores para isso. Você tem jogadores velozes, você tem jogadores mais físicos do que técnicos. Então, a transição rápida para chegar ao gol pode ser uma solução. Mas, enfim, não estou falando que isso é uma verdade absoluta, eu só estou falando mudanças precisam acontecer. Do jeito que está, o Atlético é um clube que vai virar uma empresa fácil ao longo da temporada. Porque, como eu falei, não é um time ruim, é um time que é um clube muito bem preparado. É uma diretoria que, apesar dos erros, dá um respaldo de estrutura muito forte. É uma diretoria que tem seus pontos fortes também. Por exemplo, quando você tem a imagem de Mário Celso Petralha, você acaba dando respaldo total ao seu grupo. Então, existem qualidades também no Atlético. Só que o poder mental do clube, a capacidade de pensar assim, eu acredito, eu posso, eu consigo, vai ser muito importante para o resto dessa temporada. A gente não sabe quando a temporada vai voltar. São paralisações indefinidas. Mas os treinos não vão acontecer, né? Pela impossibilidade de aglomeração de gente. Mas vai ser mais para a teoria. A teoria precisa começar a se repensar. Beleza, rapaziada? Se vocês puderem, peço que deixem o like no canal, se inscrevam. É muito importante deixar seu joinha, ativar o sininho, enfim. Comentem também, que eu leio todos os comentários. É sempre muito legal. Beleza, rapaziada? Como eu sempre falo, tamo junto. Obrigado. 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 Obrigado.